Eu tô aqui pra atravessar as estradas, né? Eu sempre digo, ô rapaz, rapaz, quando você for atravessar as estradas, vocês olham pra cima e pra baixo, porque a carrareita é demais. Sabe o que que eles fazem? Eles olham pra cima e eles olham pra baixo. É, na frente da, na beirada, não tem? Pra ver se vem carro, não, vai vir carro de cima e carro de baixo, né rapaz? Ô meu filho, é pra cima e pra baixo, quando eu digo, é pro lado, aonde que os carros vem no fluxo dos carros, né? Outro dia eu disse, o que que tá te fazendo, Rudinei? A mãe não disse que é pra olhar pra cima e pra baixo quando atravessa a rua? Tô olhando pra cima e pra baixo. Ó, gente, os gurias, gente, ensina, 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 depois eles não aprendem.